MÚSICA 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 É, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vocês vão conhecer a Sheila. A Sheila, o pai criou a laguacha. A mãe dela abandonou. E... É uma búfala. É uma búfala que não se mistura com os búfalos. Ela anda com o gato. MÚSICA Olha ela ali. Tem um pouco de silagem aqui. Ela é mansa. Eu vou levar pra ela ali. Pra vocês conhecerem a Sheila. E a Sheila Carvalho. Ainda tem até sobrenome. Não me pergunta o porquê. Ela é muito pequena quando o pai deu o nome nessa búfala de Sheila. MÚSICA Tá aí a Sheila. Ó a bóia da Sheila. Tenta levar o carinho. Ó a Sheila. Ó a Sheila. Essa tá velha. Ó. Ai, esganada. Vamos lá em cima que tem o coxo. Sai do carinho, esganada. Sai. Você vai virar o carinho. Vobona. Sai. Sai. Sai, Sheila. É. Eu vou ocupar o carinho ensino. vamos contar a história da Sheila. Essa búfala aqui foi abandonada pela mãe dela, isso acontece de vez em quando, eu me lembro de quatro ocasiões que isso aconteceu, uma, então nós temos um bufolinho agora, manso ali, que foi abandonado. Essa aqui já deve ter, olha, pelo menos 20 anos, já é uma búfala velha, tem um chifre deformado, não sei o motivo, o outro chifre dela também não é muito certo, mas ela já está velhona, ela não pariu esse ano, é assim que acontece com esses bichos quando eles ficam velhos, mas isso aí tem mais de 20 anos, né, tem que ter consciência disso. Então ela foi criada guacho e o pai tirou, tirava leite dela, em algumas ocasiões ela foi presa e a gente acabou tirando leite, eu não, ele botava aqui dentro dessa mangueia velha aqui, lá na frente e ali é tirado leite. Essa daqui é a única que dá de, mesmo desconfiada, mandar de fazer isso aqui ó. Ela gosta. é a única que é tranquila, mais tranquila né, mas mesmo assim é meio estressada. É assim mesmo. É chega. Perigo disso aqui ó, se chega disso aqui enroscar, chega de um chifre desse aí enroscar num braço, enroscar numa roupa alguma coisa, isso daí faz o bicho que a gente tá, né, por mais manso que seja, mas é um bicho meio tenebroso. Mas é assim, isso vai da questão da docilidade, da questão do cuidado né, aí pode que eu leve um coice aqui, um achifrado, mas por enquanto, tá solta, tá aí comendo uma salgizinha, e eu tô aqui passando a mão na roxona. É meus amigos, hoje vocês conheceram a cheiva, e é com o dia terminando que eu me despeço demais esse vídeo, e se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe os outros conteúdos, e a gente vai trazendo aqui sempre, coisas do nosso dia a dia, coisas da a nossa vida no campo, a nossa vida que não tem dinheiro no mundo que paga. Mas é isso daí meus amigos, vamos em frente, e até o próximo vídeo.